Música É, não é? Bombo alto a apertar no chão e depois metem a abertura das cordas viradas para o lado onde vão tocar. Vamos a aquecer os pulsos neste momento. Música 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 Em 1922, depois de uma conversa com o Michel, fomos também para o terreno fazer a recolha durante 10 anos e isso mudou completamente a minha vida. Música Música